Bem, vamos dar início aos trabalhos aqui da nossa primeira turma, desejando uma boa tarde a todos os presentes, a todos os que estão nos assistindo, falando inicialmente para os meus ilustres pares, também ilustre representante do Ministério Público, a doutora Maria Soares, que está aqui hoje acompanhando a nossa sessão, doutora Bárbara representando todos os servidores e advogados que irão participar em sustentações orais, ou então com questões de fato, ou então também simplesmente acompanhando à distância a nossa sessão. Então, renovo o meu boa tarde a todos os presentes e já passo de imediato a palavra para a doutora Bárbara fazer a leitura da ata. Primeira turma, ata da 14ª sessão ordinária, em 9 de junho de 2020. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria, subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor doutor Francisco Rodrigues do Santos Sobrinho, secretária Bárbara Amorim Souza Camunha. Às 14h28min, presentes dos excelentíssimos senhores ministros, Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa, foi aberta a sessão. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 18h34min, tendo sido julgados 19 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Doutora Bárbara continua com a palavra para, no caso, indicar os feitos que serão adiados e retirados, e eventualmente preferências. Retirados de pauta. Embargo de declaração no Aresp 1500560, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e agravo interno no Aresp 1748286, da relatoria da ministra Regina Helena Costa. Não temos preferência, doutora Bárbara, hoje? Não, só aquela retificação, ministro. Vamos, então, para a retificação, por favor. Então, retificação de julgamento. No Aresp 1026-014, julgado na sessão de 26 de maio de 2020. Retificar para a primeira turma, por unanimidade, conheceu do agravo do município do Rio das Ostras para não conhecer de seu recurso especial. E conheceu do agravo de Valquíria Aparecida Pinto de Lima para, por maioria, vencido o senhor ministro Napoleão Nunes Maia Filho, não conhecer de seu recurso especial. Nos termos do voto do senhor ministro Benedito Gonçalves, que labrará o acordo. Perfeito. Eu indago aos meus eminentes pares se ainda tem algum destaque, algum comentário a fazer nos processos, porque, senão, eu irei proclamar o julgamento do bloco. Não tendo mais, então, fica proclamado o julgamento do bloco para que a secretaria já vá providenciando as certidões necessárias. Vamos agora para as sustentações orais. E eu solicito à doutora Bárbara que admita, então, os advogados. Pois não, ministro Napoleão? O presidente queria fazer um brevíssimo registro. Ah, pois não. Doutora Bárbara, já pode admitir nos advogados? Já admiti, ministro. Claro. Ótimo, já vamos ouvir o ministro Napoleão. Por favor. É bem rápido. Presidente, no sábado passado, completou 30 anos de judicatura no Supremo Tribunal Federal o eminente ministro Marco Aurélio Mello. 30 anos, como todos nós sabemos, é um tempo muito curto para a história, mas é bastante expressivo em termos de atividades humanas. Eu queria pedir à vossa excelência que eu fui do plenário da turma se consignasse um voto de regozijo pelo transcurso dessa data, desejando ao ministro Marco Aurélio mais 30 anos de judicatura no Supremo. mais do que justo a lembrança do ministro Napoleão a um ministro que realmente tem, dentre as suas qualidades, além da inteligência, a coragem. Então, isso é sempre muito importante, é um ministro muito inteligente, corajoso, que está há 30 anos na Suprema Corte do nosso país, de maneira que eu gostaria de expressamente endossar as palavras do ministro Napoleão e ainda que se estão todos de acordo para que, em nome do colegiado, possamos mandar essa mensagem ao ministro Marco Aurélio. De acordo, senhor presidente. Todos de acordo. Então, fica aprovado o voto do ministro Napoleão. Pois não, doutor Cláudio? Ministro Gurgel, em nome dos advogados também, por favor, se vossa excelência puder fazer chegar o ministro Marco Aurélio, ele que é egresso da Justiça do Trabalho, nós que advogamos para trabalhadores, servidores, então é uma honra ter um ministro da Igreja da Justiça do Trabalho no Supremo, honrando tão bem a Suprema Corte. Por favor, em nome dos advogados, esse será também o nosso parabéns. Obrigado. Doutor Cláudio, com certeza, os registros estão feitos e a doutora Bárbara, quando for preparar o expediente necessário, fará o registro também da adesão da OAB na pessoa do doutor Cláudio aqui que se pronunciou. Bem, nós temos aqui pedidos de sustentação oral nos processos de número Recurso Especial 1.871.150, 1.863.704, 1.844.945, 1.860.493, e 1.864.228 do Rio Grande do Sul. Estão aqui para fazer a sustentação oral os ilustres advogados doutor Cláudio Santos e doutor Bruno Contes, e, no caso, eu gostaria de fazer o registro aos dois ilustres advogados que os recursos especiais que estão sendo examinados, que são todos do ente público, e os senhores estariam aqui para falar em nome dos servidores, Esses recursos estão, no caso, sendo negado o provimento. Então, cada um deles está sendo negado o provimento aos respectivos recursos. Então, eu e Dago, aos ilustres advogados, dispensam a sustentação oral, faremos os registros necessários da presença de vossas excelências, mas creio que, diante do resultado que já está se antecipando, não haveria necessidade da sustentação propriamente dita. Vossas Excelências concordam, doutor Claudio, inicialmente? Sim, ministro. Sim, ministro Gingel, concordamos. Se a unanimidade, enfim, apenas o registro da presença, e ao tempo que desejo uma boa tarde de trabalho aos senhores e à excelentíssima senhora ministra Regina Helena. Pois não, doutor. Doutor Bruno. Excelência, primeiramente, boa tarde aos ilustres julgadores. Eu acho que ficou faltando a pregoar um dos processos em que eu realizaria até então sustentação oral. Seria o RESP 1.844.945, oriundo do estado de Santa Catarina. Foi registrado. Foi? Tá, tá. Então, foi equívoco meu. Então, sendo os três, eu também retiro a sustentação oral. E agradeço a atenção. Perfeito. E os registros serão feitos quanto à presença também de vossa excelência, doutor Bruno. Então, eu proclamo que nos recursos especiais que foram apregoados, no caso, a turma unanimidade negou o provimento nos termos do voto do relator. Há alguma diferença, doutora Bárbara? Sim. No número 14, no RESP 1.844.945, o ministro está dando parcial provimento, mas só para excluir a multa. Ah, perfeito. A exclusão da multa, né? Então, fica o registro, todos os apregoados, no caso, negando provimento, mas com exceção do RESP 1.844.945, Santa Catarina, que, no caso, foi dado parcial provimento, mas apenas para afastar a aplicação da multa pela posição dos embarques de declaração. Ok? Excelente. Eu agradeço aí ao doutor Cláudio, ao doutor Bruno, o Rio pelas participações e, então, até outra oportunidade, com relação a esses recursos que foram apregoados, está concluído o julgamento. Eu peço, então, à doutora Bárbara, que admita agora a doutora Márcia para a sustentação oral do item 1 do ministro Benedito, que diz respeito ao RMS 61997 do Distrito Federal. Doutora Márcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. doutora Márcia, o microfone de Vossa Excelência está bloqueado. Doutora Márcia está nos ouvindo? Acho que ela não está nos ouvindo. Ela entrou, fez o teste, estava tudo certinho, vou ligar. agora. Doutora Márcia? Está ligando. Mas acho que ela não está nos ouvindo. Acho que não está ouvindo, não, porque ela não está reagindo. Eu acho que a imagem está congelada também. Não, agora ela se mexeu. Não está congelada, não. Agora se mexeu, mas ela não está ouvindo. Agora está ouvindo. Pronto. Tudo bom, doutora Márcia? Boa tarde. É prazer em vê-lo, ministro. E a todos também da turma. Que bom que estão todos bem. Graças a Deus. E nessa distância conseguimos de alguma forma interagir, não é? É verdade, é verdade, doutora Márcia. Estamos todos bem, não é? Cuidando da saúde é o que importa. Doutora Márcia, veja só. Eu estou observando aqui que não houve nenhum destaque neste processo, só a pedido de sustentação oral, no caso, por parte do Distrito Federal, representado pela senhora, e o recurso é da outra parte, e o ministro Benedito está negando provimento ao recurso. Sim. Então, eu indago a vossa excelência e se dispensa. Com certeza. Com certeza. Se dispensa, não é isso? Então, eu vou proclamar que a turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do relator, e eu agradeço, doutora Márcia. Agradeço igualmente. Uma boa tarde a todos, bom trabalho. Igualmente, doutora Márcia. Até outra oportunidade. Até. Tchau, tchau. Agora, vamos para o item 2. Vamos permitir à prensa, doutora Mônica. Pronto. Doutora Mônica, está nos ouvindo, doutora Mônica? Parece que está tendo delay aí, no caso, na ouvida dos advogados, porque... Agora, vamos para... Ela deve estar ligada, não é? O YouTube, o som, está dando problema. Doutora Mônica, a senhora está com o YouTube ao lado? Porque, se tiver, aí dá um delay. Não, está desligada, excelência. Está desligada. Ótimo. Está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Que bom, então. Seja bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Obrigada. Boa tarde. Doutora Mônica, deixa eu fazer um comentário aqui com a senhora antes de dar a oportunidade para eventual sustentação oral ou não. Eu estou observando, esse caso, e sei que vossa excelência como representante da Procuradoria da Fazenda Nacional acompanha muito as nossas sessões, esse caso foi julgado recentemente, um caso absolutamente idêntico a este, no nosso colegiado. Inclusive, a relatora para a corda foi a ministra Regina Helena. E, no caso, ela está trazendo o voto exatamente de acordo com a posição que foi aprovada naquela assentada, na turma, dando parcial provimento ao recurso especial para reformar o acordo no sentido de determinar o processamento do incidente de habilitação de crédito no juízo falimentar nos termos da fundamentação do voto. Então, é, como eu digo, exatamente a posição que adotamos em decisão recente. Ela até comenta aqui no voto, eu confesso, mas assim, é coisa que não tem um mês de julgamento. Não vou precisar da sessão, mas ela fala aqui no voto. Diante disso, eu indago a vossa excelência se ainda assim pretende fazer a sustentação ou se, no caso, dispensaria a sustentação. Eu dispenso, excelência. Dispensa, não é? Então, nós agradecemos e, com a dispensa da sustentação oral por parte da Procuradoria da Fazenda, eu já proclamo que a turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial nos termos do voto da relatora. Eu agradeço, doutora Mônica, a participação de vossa excelência e, com isso, está concluído este julgamento. Obrigada. Nós que agradecemos. Até outra oportunidade. Tchau, tchau. Bem, antes de irmos para os votos vista, que, na verdade, será apenas um dessa vez, eu observo aqui que temos alguns processos em que tinha destaque, mas que depois os colegas levantaram os destaques. E aí, seguindo aquela dinâmica que já foi adotada desde a época da presidência da ministra Regina, ela até que sugeria para, se algum colega verificasse que se retirar do destaque ainda pretendia, no caso, debater, eu estou colocando aqui como prioritários. Então, primeiro, itens dois e três, eles se referem ao mesmo processo. É o agravo em recurso especial de número 846-356 do Rio Grande do Sul. Me parece que o destaque aqui era da ministra Regina e aí eu posso estar equivocado. A ministra Regina levantou o destaque, ministro. A ministra Regina levantou o destaque, não é? Eu indago aos colegas... Eu levantei o destaque. Levantou, não foi? Eu indago, então, aos colegas se estão de acordo, se pudemos proclamar. Então, nenhuma observação? Então, no item dois, como eu disse, ambos são do mesmo processo, mas são dois agravos distintos. O item dois, agravo interno desprovido e o item três, só para conferir aqui, mas acredito que também seja a mesma coisa. Agravo interno também desprovido, ambos à unanimidade. No item seis, eu que tinha feito o destaque, mas também levantei o destaque, eu indago aos meus colegas se estão de acordo com a proposta do ministro Napoleão, que, no caso, é negando o provimento ao agravo interno. Só um minutinho, ministro Gugel, deixa eu só checar, por favor? Pois não. É aquele tema bem tranquilo no que diz respeito à questão de feriado local. Ok, senhor presidente. Ok, obrigado. A oportunidade de você comprovar. Enfim, todos de acordo? Então, eu proclamo à turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator. Vamos agora para o voto vista, que é o item dois do índice do ministro Benedito, agravo em recurso especial de número 1.066.063, de Minas Gerais. O processo, como eu disse, é da relatoria do ministro Napoleão, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. O ministro Benedito pediu vista, todos os demais estão aguardando, a palavra está com o ministro Benedito para o seu voto visto. Senhor presidente, igreja à turma, o voto está aí disponibilizado. Eu já estou adiantando que o pedido vem ao ministro Napoleão, e estou votando divergente. A questão, como está posta aqui no Acórdão Recorrido, trata-se da inclusão de imóvel originariamente rural no perímetro urbano do município, desobriga o proprietário de instituir área de reserva legal, sendo apenas determinado pelo artigo 19 do Código Florestal a manutenção das áreas previamente existentes e averbadas na matrícula do imóvel, quando o mesmo ainda era enquadrado como rural, até que seja registrado o parcelamento urbano. sintetizou bem a questão, a meu ver, o parecer do Ministério Público, as Flores 769, que cita um julgado e que fala, em matéria ambiental, a adoção do princípio tempos rege acton, impõe a obediência à lei em vigor, quando da ocorrência do fato ilícito, sendo, portanto, incabível a retroatividade do Código Civil. O parecer do Ministério Público foi ilustrado com esse voto, que ele não colocou aqui a referência, mas que eu levo para conduzir o meu voto. O ministro relator, como já foi anunciado, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, que foi tudo isso proposto pelo Ministério Público de Minas. E eu faço a síntese do voto do ministro Napoleão, peço desculpa, porque a minha internet hoje, devido a isso, eu entrei um pouco atrasado, mas consegui resolver, está um pouco lenta, mas estou aqui administrando. Aí faço a história da sentença, do acordo recorrido, até chegar no voto do ministro Napoleão, faço um paralelo entre o novo Código Florestal e o antigo, que o novo é a Lei 12.651, e a Lei 4.771, tudo tocante à reserva legal. E chegando aqui, eu falo o voto. Não se trata de aplicação retroativa do Código Florestal, mas de aplicação a uma situação consistente na suposta inexistência de reserva legal na propriedade rural, que, de acordo com o Ministério Público, estava ocorrendo no momento de entrada em vigor da nova lei. Então, todo o meu voto está sintetizado nessa expressão, resumidamente, do trecho do meu voto, que eu não sei que pode estar aqui, que eu não consigo ver, mas isso sustenta a minha tese. Ou seja, não se trata, em início eu falei do parecer do Estado Público, o tempo rege de acto, aqui não se trata de aplicação retroativa do Código Florestal, mas de aplicação a uma situação consistente na suposta inexistência de reserva legal na propriedade rural, que, de acordo com o Ministério Público, está ocorrendo no momento de vigor da nova lei. Aí, com isto, brevíssimo, eu peço vênia ao ministro relator para divergir, para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o acordo recorrido, para que a Corte de Origem prossiga no julgamento da demanda, observando a lei 4.771, portanto, o antigo Código Florestal, conta a possibilidade de instituição da reserva legal. E o artigo 19 da lei 12.651, que é o novo Código Florestal, conta a manutenção com o exame dos demais pedidos, caso ainda se entenda necessário. É como o voto, presidente, de modo bem sintético. Pois não. Ministro Napoli, eu gostaria de se manifestar, ministro? Sim, presidente, rapidamente. Por favor. O item 3 da emenda do meu voto, onde eu consignei, que o certo da controvérsia recursal é definir se a inclusão do imóvel antes rural... Aliás, o ministro Nivito fez uma resenha completíssima e perfeita da situação. É se a inclusão do imóvel antes rural em zona de expansão urbana é suficiente para extinguir a reserva legal, a reserva legal e suas obrigações correlatas. Ou, se ao revés, apenas o registro do parcelamento do solo urbano, que ainda não aconteceu durante o caso, seria capaz de fazer. Quer dizer, o imóvel foi tornado incluso em área urbana. Ele puderá ser parcelado ou não. Não foi ainda parcelado. O distinto dos imóveis dos imóveis urbanos é, como todos nós sabemos, ser parcelado para aquisição por diversos interessados, etc. Este não foi parcelado, mas é urbano em questionavelmente. Destaque, se a parte recorrente, não impugna a aplicação pelo acordo recorrido do novo Código Florestal. Na realidade, as próprias ações recursais apontam como fundamento de interposição a violação dos dispositivos da Lei 12.651, que é o novo Código. Desse modo, não será que analisado o eventual conflito de leis no tempo entre os quadros florestais de 65 e 12, por conta que não se trata de matéria abordada no RESP. A situação amolda-se, penso eu, com precisão, o artigo 19 do novo Código. Como objeto da LIDE, há um imóvel que anteriormente era rural, mas que, em razão de lei municipal, foi incluído nas ondas de expansão urbana. Assim, na forma do sobredito do artigo 19, não basta essa desmodificação da situação urbanística do imóvel para extinguir a reserva legal, porque isso ocorreria com a aprovação do parcelamento do solo urbano. Até lá, permanece em colo a obrigação da proprietária de demarcar e manter a reserva legal do seu terreno, mesmo sendo urbano. Presidente, eu, eu, lembre-se que esse dispositivo, bom, por favor, digo eu aqui, se não fosse assim, seria criada, digo eu no item 8 da minha emenda, seria criada uma nova espécie de consolidação da degradação em reserva legal, pela mera inclusão do imóvel no planeta urbano ou de expansão urbana, à margem de qualquer previsão nesse sentido na legislação ambiental. Pois bem, no entanto, há uma questão de mérito que se afigura prejudicial à incidência do artigo 19, qual seja, a própria existência do regime da reserva legal em razão da previsão do artigo 67 do novo código aplicado pela sentença e suscitado pela parte recorrida em contrarrazões. Olha, lembre-se, presidente, que esse dispositivo, artigo 67, que desonerou as áreas rurais consolidadas, cuja área se inferior a quatro modos fiscais e restaurar a reserva legal aos percentuais previstos no artigo 12, teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo na DC 42, mas a DI 4901, 4902, 4903 e 4937 na relatoria do aumento do ministro do discurso. No presente caso, presidente, só isso, com base em prova pericial, as instâncias ordinárias concluíram que a área do imóvel é inferior a quatro imóveis. Ademais, como esta ação foi proposta em 2007, a própria causa de pedir aponta que está satisfeito o requisito de depurado do artigo 67, por conseguinte, atendido e seus pressupostos é inafastável a aplicação da consequência prevista no dispositivo, a saber, a desoneração da proprietária quanto a restauração da reserva legal. Não se ignora, digo eu aqui no item 12 e concluo, não se ignora que no julgamento do RES 1646193, que era da minha relatoria, que é vencido, era topar a corda do ministro de Orifarias, isso em 2020, em junho desse ano já, esta primeira turma entendeu pela inaplicabilidade da lei nova do Código Palestral Novo, pela inaplicabilidade a fatos ocorridos antes de sua vigência. Todavia, no presente caso, além de o parquê não impugnar a aplicação do Código Novo, está em discussão a incidência de dispositivos expressamente retroativos. Afinal, digo eu, o artigo 67 do Código Novo diz textualmente que se aplica às situações consolidadas até 22 de setembro de 2008. O dispositivo foi outro assim reconhecido constitucional pelo Supremo no julgamento da ADC 42 e das ADI 4901 e 4902. Assim, obstar a incidência retroativa do sobrevivo do artigo 67 configuraria na prática desse respeito a decisão vinculante do STF. Presidente, eu concluo dizendo a vossa excelência que faz o seguinte, que, aliás, o trabalho, um trabalho acadêmico da Lava do Alimento do professor José Eduardo Cardoso, ele afirma que as leis podem retroagir sem problema nenhum, desde que não esbarrem em ato perfeito, coisa julgada e indivíduo de equilíbrio. Então, uma lei pode retroagir, diz ele. Eu acho que sim. desde que respeite esses obstáculos que são transpondidos. Então, presidente, penso que obrigar ou impor ao proprietário de um imóvel tornado urbano uma obrigação que é própria de imóvel rural, ou seja, preservação de área ambiental, etc., eu penso que não está de acordo com o novo código que se aplica. O novo código se aplica às situações consolidadas até 22 de julho de 2008 e essa ação entrou em 2007. Essa é a síntese da questão. Eu peço permissão ao ministro para manter o meu voto considerando que o imóvel agora é urbano. Vamos impor ao proprietário de imóvel urbano uma obrigação que é típica dos proprietários de imóvel rural? É isso que se fez. O Código Florestal disse que pode retroagir para exonerar o proprietário de imóvel urbano de uma obrigação que é característica dos proprietários de imóvel rural. Mas é o caso. O caso é exatamente este. O imóvel é urbano. Não foi parcelado. Mas o parcelamento, penso eu, presidente, não é requisito da característica urbana do imóvel. Estar dentro do perímetro urbano é o que faz o imóvel ser urbano, seja parcelado ou não. Embora o destino dos imóveis urbanos seja parcelamento. Mas ele é inferior a quatro imóveis. Esse imóvel aqui é o que faz o imóvel. Eu penso que o proprietário desse imóvel não está obrigado a essa injunção ambientalista, porque o imóvel é urbano. Só por isso. Peço o venho, ministro Dino, para manter o meu voto e as vossas excelências também. Pois não, ministro Napoleão. Na sequência, então, eu colho o voto. Posso pedir uma palavra? Por favor, ministro Coquina. Diante da divergência que já está estabelecida entre o senhor relator e o ministro Benedito, e considerando algumas questões que foram levantadas pelo Ministério Público no seu parecer aqui em sede do Superior Tribunal de Justiça, eu, se o senhor ministro Coquina e vossa excelência não se opuserem, eu gostaria de pedir vista para refletir melhor sobre o debate que se instalou nesse recurso. Com certeza. O ministro Coquina também concorda, não é isso, ministro Coquina? Sim, certamente. Perfeito. Então, agradeço, presidente, agradeço. Então, eu proclamo, após o voto do ministro Benedito Gonçalves, conhecendo do agravo para dar provimento ao recurso especial, pedir o visto antecipado à ministra Regina Helena, aguardam os ministros Sérgio Coquina e Gugel de Faria. Vista coletiva agora, tá, ministro? Passa a ser vista coletiva, muito bem lembrado pela doutora Bárbara, então, passaremos aí a ter a vista coletiva. Vamos agora para os destaques. Inicialmente, o item 4 do ministro Napoleão é o recurso especial de número 1.305.753 de Minas Gerais a destaque do ministro Coquina e da ministra Regina e meu. Então, são três destaques. Eu até observo que eu fiz um comentário aqui no sistema, mas para observar a precedência e com a permissão do ministro Napoleão, eu ouço inicialmente o ministro Coquina. Senhor presidente, aqui temos um agravo do Ministério Público Federal. Quintos de Junco, 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 eu estou só me lembrando aqui do... Eu posso fazer, eu posso, no caso, fazer a leitura aqui do que eu inseri no sistema. Pois não. O que eu fiz foi considerando que o superfaturamento foi reconhecido pelo Tribunal de Origem e aí eu coloco a folha, 1.321. E o próprio relator parece reconhecer que houve culpa grave, eu não quis afirmar que reconhece, porque, digamos assim, no voto me pareceu que admitiria essa culpa grave e não o dolo, mas bem. O que seria suficiente para as hipóteses do artigo 10, eu destaco para debate. Então, foi esse o motivo. Se você quiser, ministro Coquina, enquanto está consultando as suas anotações... As suas anotações que eu... Aí eu passo a palavra para a ministra Regina, também para o destaque. Ministra Regina. Senhor presidente, o meu destaque se deveu pelo mesmo motivo que a excelência já declinou. Eu queria chamar a atenção de que, nesse caso, não se discute a rigidez do procedimento licitatório, mas se discute exatamente o superfaturamento que teria ocorrido nas avenças. e há também a minha percepção é de que, efetivamente, há o reconhecimento de culpa grave no tribunal de origem. Então, é isso também. O meu destaque se deveu exatamente a esses aspectos, senhor presidente. Eu agradeço. Perfeito. Eu que agradeço, ministro Regina. Ministro Coquina? Não, eu estava aqui verificando que havia, me chamou a atenção, nesse caso, senhor presidente, um aspecto de que, embora essa ação tenha tido uma aparência de ação de improbidade, mas nela, em rigor, não se chegou a observar o rito próprio da ação de improbidade. Talvez porque tenha sido uma ação proposta logo no início da vigência da lei, se não me engano, em 94. e um outro ponto que também me chamou a atenção, salvo engano, de que o ministro Napoleão teria, teria trabalhado aqui com a ideia, não sei se é nesse caso especificamente, ministro Napoleão, em que só se aplicou o ressarcimento de dano, é isso? Eu afastei a nota de improbidade da conduta, eu acho que não deve haver nenhuma sanção neste caso, explicarei logo mais. Certo. Mas, enfim, esse ponto que me chamou a atenção precisamente, ou mais fortemente, essa questão do rito, mas o ministro Gurgel, ministra Regina, chamam a atenção para outro detalhe, chamam a atenção para outro detalhe. A minha dúvida seria só essa, uma dúvida ritual. Obrigado, presidente. Pois não, ministro Cuquina, vamos então ouvir o relator. Ministro Napoleão quer falar. Presidente, eu vou, pois não, agradeço. Eu vou fazer a leitura apenas da emenda do meu voto, se vossa excelência permitir. Se vai necessidade, claro, para a leitura do voto por inteiro, mas acho que não é verdade. Digo o seguinte, se isso é controvérsia em saber se a conduta imputada ao demandado, então prefeito do município de Itabira pode ser qualificada como ímpogra. A conduta houve realmente, sem dúvida nenhuma. Acerca do tema, é crucial registrar que a conduta dolosa, proveito pessoal ilícito, lesão aos corpos públicos e ofensa dolosa aos princípios nucleares administrativos são as elementares da improbidade administrativa. A manifestação judicial que afasta qualquer desses elementos resulta em ausência de tipo. Qualquer um desses. na presente demanda como reminiscência processual, o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa e desse favor do então prefeito do município de Itabira. Eu consigo ler aí como homenagem a ele que é a terra do grande poeta Carlos Zobando de Andrade que dizia a proposta de Itabira que hoje é apenas um retrato na parede, mas como dói. Foi bem, a terra dele, Carlos Zobando de Andrade. Quanto ao secretário de obras e quanto a pessoa jurídica empresarial vencedora de processos citatórios com âncora do Ministério Público em supostas irregularidades constatadas no processo citatório para a realização de obras públicas de urbanização e pavimentação de ruas. Isso realmente é o objeto da acusação. O doutor mais do estado de Pedro Grau julgou improcedente o pedido por reconhecer que não se afigura na espécie o alegado superfatoramento e ainda não se vislumbra nenhuma irregularidade no processo de estatórios, o que, aliás, não foi alegado na inicial. Desta tarde, é de se observar que não restou provado eventual inquisitivista por parte dos contestantes. Não se afigura na espécie qualquer tipo de dolo ou culpa a ensejar a pretensão do órgão ministerial. Polesão 158 está a sentença. Esse julgado, contudo, foi reformado pelo doutor tribunal de origem. Doutor tribunal de origem. Por entender que logrou o apelante e enxerga o público demonstrar de forma contundente a contratação por preços excessivos de obras realizadas pela construtora Vale Verde, vencedora nos processos licitatórios correspondentes colestais. A solução de pessoal que é minha, hora agravada, em provimento ao apelo raro do demandado, restabeleceu o desfecho de absorção, sob a perspectiva de que, sem associar a conduta dos recorrentes o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em cometimento de ato de improbidade. Daí, a deveria ou a grave regimental que ora se analisa. O fundamento da condenação pela cor das alterosas se centrou no fato de que o laudo pericial indicou o superfatoramento do serviço de urbanização e de que sua força probatória não teria sido afastada. Portanto, o julgamento teria sido feito pelo perito. O perito disse que houve superfatoramento, o juiz não poderia, segundo essa argumentação, se afastar essa conclusão. Disse algum julgador que, embora não esteja o julgador vinculado às conclusões do laudo pericial, não pode a sentença simplesmente postergá-las para concluir que inexistiu o superfatoramento se não há nos autos elementos probatórios convincentes ou mesmo indícios de sua inexistência que impõe por si só o seu prevalecimento dele, laudo pericial. Eu já manifesto aqui minha discordância disso. O julgamento será sempre do juiz, certo ou errado. Eu prefiro trabalhar com o julgamento errado do juiz do que delegar a conclusão de uma situação como esta ao que o laudo afirmou. Ao que o laudo afirmou. Pois bem, no entanto, a improbidade administrativa para ser reconhecida depende da identificação de conduta ilícita do agente que, se não por dolo, pelo menos por culpa grave, cause proveito pessoal ilícito a quem quer que seja, dano ao horário ou violação a princípios norteadores republicanos. Isso foi o que o juiz ponderou. O laudo, não há dúvida nenhuma, ministra Regina, que o laudo apontou, suponho, apontou mesmo. O tribunal entendeu que o laudo disse, está dito, como gosta o menino de, o ministro com o fim de falar, é como se o laudo fosse o papa. Roma locuta, causa finita. O perito falou, cerrou a discussão. Na presente demanda, ficou delimitado no areste das alterosas que teria havido apenas uma cara contratação de serviço de urbanização de diversas ruas da cidade de Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho muito apreço por ele, só por isso mencionei várias vezes durante o voto, por nome dele, Carlos Drummond. Foi esse, consoante o transcrito, o único mote, o único mote, o único mote para a condenação às graves sanções da lei de 24. contudo, contratação cara em eventuais preços altos em comparação aos praticados em outros lugares. Fale bem. Em outros lugares. Aliás, isso decorre, sabe o quê? Do superficialismo e da injustiça que consiste, por exemplo, o ministro Benedito em estabelecer-se um salário mínimo único para o continente brasileiro. Imagine, por exemplo, um salário mínimo em São Paulo capital e um salário mínimo em Limoeiro. É a mesma coisa? O que se faz em São Paulo com um salário mínimo, ministro Benedito? Ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou em Fortaleza? Eu direi. Nada. Em Limoeiro, com um salário mínimo se pode manter uma família de duas pessoas. Mas isso tudo fica para os juristas na ficção da igualdade, como se o Brasil fosse homogêneo, uniforme e os preços fossem constantes em todas as praças. Não são. Mas nós fazemos que são para ver como seria se fosse. Foi bem. Contudo, contratação cara e eventuais preços altos em comparação aos praticados em outros lugares não indica que, com isso, o gestor público tenha se conduzido de modo maléfico à coisa pública. Ou se só não. Isso é, no máximo, um indício que deveria ser apurado. Haveria, na Praça de Itabira, alguém com capacidade de fornecer aqueles mesmos serviços por um preço inferior? Eu não sei. E nem o Tribunal de Minas sabe. Apenas disse que foi mais caro, por exemplo, do que em Itajubá, do que em Pouso Alegre, do que em Borda da Mata, do que em Cambuí, que são cidades próximas. Eu não sei. Pode até ser. Mas não ficou demonstrado isso em outros lugares. Não indica que, com isso, o gestor público tenha se conduzido de modo maléfico à coisa pública. Nem mesmo desidioso. Sobretudo, no caso em que o próprio autor da ação afirma que as nove obras contratadas foram concluídas a contempo. Eventual preço alto pago por serviços, mesmo que é indicado em período judicial, por si só, por si só, ministro Regina, não enseja a responsabilização por ato ímprovo, pois, como dita desagravada, existe um nível de conduta ofensiva do gestor em causar malbaratamento aos cofres da coletividade, o que não se vê na espécie. Por exemplo, se contratou acima dos preços correntes em outras praças e na cidade dele tinha quem fornecer esse mais barato, a coisa muda de figura. Se o fornecedor é... o fornecedor desses serviços ou bens é uma empresa titulada por um parente do prefeito, por um amigo do prefeito, ou do secretário de obras, ou por um preposto deles, ou por um laranja deles, por um teste de ferro, a coisa é muito de figura. Mas isso não está sequer alegado. Não está sequer alegado. E, sobretudo, ministro Gugel, não estou vendo a vossa excelência, sobretudo, ministro Gugel, não há a demonstração... Não por aqui, viu? Eu sei, mas eu não estou errando. Eu sei que você está aí. Mas, ministro Gugel, não há nem a alegação de que na praça de Itabira haveria quem fornecesse por um preço menor. Podia haver? Podia. Podia até haver que alguém fornecesse mais barato. E foi em apenas uma obra. Isso foi rezado as normas. Foi bem. Pagou-se o preço comparativamente mais alto, mas tal informação não permite de assumir por si só a alegada lesão erária, sobretudo, reputando-se que as obras foram realizadas a pleno contempo. E não há indicação de que o prefeito tenha recebido um toco a quanto passa a empresa. Que a empresa não tenha fornecido as obras ou os serviços. Que a empresa seja de propriedade de um teste de ferro do prefeito, de um cara metade dele, de um laranja ou de algum parente dele. Não há nada ali. O fato, Mr. Regime, de que ele contatou mais caro do que o preço de outras praças, não vamos discutir porque é verdade. Não há que discutir. Foi mesmo com relação a uma obra das nove. Nas outras oito não teve nada disso. Nas outras oito não teve nada disso. Não há qualquer evidência nos autos de que o então Al-Qaeda da terra romaniana, assim como seu secretário de obras, tenham contribuído por atos ou omissões. Esses atos ou omissões são essas coisas que eu falei agora. Parente, tal, em Itabira tinha gente que fornecia mais barato, etc. A que os valores da contratação tenham sido mais elevados. Motivo pelo qual a conduta improbá, improbá, ministro Coquina, a conduta improbá, não estou falando de ilegalidade, estou falando de conduta improbá. De que a conduta ímbrá, improbá, é inocorrente. Eu não constato neste caso nem dano ao erário, nem enriquecimento ilícito, quem quer que seja, e nem dolo na conduta do então prefeito de Itabira. O que foi que ele fez? Contratou mesmo uma obra das nove por um preço superior ao corrente em outras praças. Eu nem sei quais são as outras praças. Eu nem sei. quais são. E nem sei também se os fornecedores dessas outras praças tinham a qualificação de realizar aqueles serviços ao modo como o contratado realizou. Na minha opinião, ministro Regina, essas coisas de improbidade é como coisa de crime. Tem de ser muito espremida, tem de ser passada assim num ralo muito fininho ou numa esponja muito fechada, porque senão, ministro Coquina, nós terminamos achando que qualquer ilegalidade é improbidade. E aí estaria tudo na casa do sem jeito. Quem vai ser? Quem vai querer ser prefeito? Ser gestor público? Ordenar despesas numa situação dessa? Quando não se prova que ele agiu com dolo, que teve proveito econômico ou que favoreceu alguém. Isso não está nem alegado. e isto não está nem alegado, ministro Regina. Isto não está nem alegado, quanto mais provável. Foi por essas razões, ministro Coquina, que eu entendi que neste caso, especificamente neste caso, não há a ocorrência de improbidade, porque não há dano ao erário demonstrado, eu não sei quem poderia fornecer isso mais barato, na Praça de Itabira, não há dano ao erário, não há enriquecimento ilícito de quem quer que seja e nem dolo. Onde está a improbidade? Eu penso que não está. Haverá alguma ilegalidade? Não sei, isso nem foi examinado, pode até haver, mas improbidade, que foi o que eu examinei, com todo respeito, penso que não há. É claro, ministro Gugel, eminentes pares, eu sei que as diretrizes jurisprudenciais são em sentido oposto ao que eu estou dizendo. Mas eu sei. eu sei que são. Totalmente oposto. Fala-se até em dano presumido, em dolo presumido. Como se pode provar? Tem, aliás, um outro caso aqui, ministro Gugel, daqui a pouco. O juiz julgou antecipadamente a LIDE, não permitiu que o acusado fizesse determinadas provas testemunhais e entendeu que o dano era presumido. Como é que se defende de um dano presumido? Como é que é a defesa contra um dano presumido? O dano é um dos elementos do tipo ímprobo, tem de ser provado. No caso, o dano aqui poderia ser provado se o Ministério Público demonstrasse que havia na Praça de Itabira alguém que, naquele mesmo tempo, poderia fornecer aqueles mesmos serviços, com a mesma eficiência, no mesmo prazo, e por um preço significativamente mais barato. Isso é um dano. Ou então que o prefeito tivesse recebido uma vantagem, ou alguém por ele tivesse recebido uma vantagem. Ou então ele tivesse agido dolosamente. Vou infringir aqui os princípios reitores da administração. Isso não foi nem alegado. O Ministério do Público se contentou com o sobrepreço, que realmente houve. Por isso, eu penso que não há improbidade. Não estou dizendo que essa conduta deve ser valorizada, apontada como modelar. Estou só dizendo que não constato improbidade no ex-prefeito de Itabira. É só, presidente, desculpe, eu demoro em votar, porque esse é um caso que me parece muito paradigmático da necessidade de se filtrarem os elementos da improbidade. É só, presidente, desculpe mais uma vez, obrigado. É isso, ministro Napoleão. Vamos agora na sequência, então, colher o voto do ministro Benedito. Sim, presidente. Então, a questão que ficam meus arrasoados aqui é, configura ou não, no caso, ato ímprobo previsto no artigo 10 da lei de probidade em razão de suposto superfaturamento em processo licitatório para realização de obras públicas. Porque ele está analisando o tema, o que pede o Ministério Público? Ele pugna, inicialmente, pela incidência da súmula 7. Depois, no mérito, ele alegra que se afaste o dolo da conduta do agente, ainda que se afaste o dolo da conduta do agente, é imperioso reconhecer a culpa grave do hora recorrente, independentemente de dolo específico a ensejar sua condenação pela prática de ato ímprobo em apreço. O ministro Napoleão, nesse zão monocrático primeiro, deu provimento ao especial e no agrave interno, então, ele nega provimento ao agrave interno do Ministério Público. A nossa expludência sobre o tema. A nossa expludência do STJ no sentido de que a configuração dos atos ímprobos previstos no artigo 10 da lei de improbidade, atos de improbidade que causam prejuízo ao horário, com excesso da conduta do artigo 10.8, que é frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, exige a presença do efetivo dano ao horário, critério objetivo, e, ao menos, culpa. aí vi vários julgados da nossa turma e da segunda turma, nessa linha da jurisprudência. Então, dessa forma, no caso dos autos, o tribunal de origem consiga expressamente a ocorrência do dano horário em razão do superfaturamento, folhas 13.22, 16.19 a 16.20, 16.64 a 16.65. E, apesar de não afirmar expressamente a existência do elemento subjetivo, evidencia-se, ao menos, a conduta culposa, como está na nossa prudência. Tanto que, as folhas 18.11, o relator, ressalta que, aspas, a conduta imputada ao recorrente mostra grave culpa, entretanto, não evidencia que tenha agido com dólar específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem devida, fecha aspas. Então, votando, na situação do artigo 5.35, inexiste omissão rejeito. E, com relação ao artigo 131 e 4.36 do CPC de 7.3, o recurso não merece conhecimento em razão do óbito da súmula 7, pois necessário o reexame do conjunto faz probatória dos autos para rever a conclusão do tribunal de origem, que foi, aspas, produzida prova técnica que comprovou o superfaturamento dos contratos de números 08-92, 015-92, 38-92, 45-92, 133-92, laudo de folhas 3,33 a 350, e, analisando o acervo estrutório dos autos, fica evidente a ausência de qualquer outra prova ou menos indicativos hábes a contrariar as conclusões a que chegaram os peritos. Folhas 16-20 e também as folhas 13-22, 16-19 já mencionada, 16-64, 16-65. O artigo 5º da Lei 8666, recurso também não merece conhecimento devido à falta de pré-questionamento, já que o resto foi interposto na vigência do Código anterior, de processo anterior. agora o artigo 10 da literariedade não merece conhecimento razão dual da Súmula 7, tendo em vista que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de Origem acerca da comprovação do superfaturamento e para a consequência do ano-erário demanda, já falei antes, e ratifica a análise do conjunto fático probatório. Então, eu voto para divergir da proposta do relator, para dar provimento ao agravo interno do Ministério Público para conhecer parcialmente do recurso e, nesta intenção, negar-lhe provimento. É como voto. Pois não. Ministro Coquina. Senhor presidente, eu vou ouvir atentamente as ponderações do ministro Benedito Gonçalves e me parecem me parecem impertinentes. Como disse, o meu destaque tinha decorrido de verificação de natureza procedimental, também da circunstância de que no próprio Réspio não havia se trazido a debate propriamente a questão do elemento subjetivo, senão de que não teria havido dano. mas esse dano ficou assentado nas instâncias ordinárias com base em prova pericial. O ministro Napoleão tem uma perspectiva diversa, mas, nesse caso concreto, efetivamente, o ministro Benedito bem pontua que distanciar-se desses elementos fácticos faria atrair a barreira da súmula 7, no que nuclearmente se impediria o conhecimento do recurso. Então, eu vou pedir venho ao ministro Napoleão, a sua argumentação, sempre eloquente, para acompanhar a divergência nos termos do voto do ministro Benedito Gonçalves. Pois não, ministro Coquina. Ministro Regina? Senhor presidente, eu vou pedir venho ao ministro Napoleão e acompanhar incondicionalmente a divergência inaugurada pelo ministro Benedito também, tanto em relação à questão do conhecimento, todos os pontos que a sua excelência destacou, quanto em relação ao mérito do recurso, no que diz com o reconhecimento pelo Tribunal de Origem, também, em meu sentir, ocorreu, da existência de culpa grave, o que, segundo a nossa jurisprudência, é suficiente para reconhecer o ato de impunidade. Então, em função disso, eu estou acompanhando a divergência, senhor presidente. Eu também vou pedir venho ao ministro Napoleão para acompanhar a divergência endossando os fundamentos que foram expostos pelo ministro Benedito, de modo que eu já proclamo a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, restando vencido o relator que negava provimento ao agravo interno. Lavrará o acordo o ministro Benedito Gonçalves. Agora vamos ao item 1 do ministro Napoleão, agravo em recursos especial de número 312, 159, 1, e Minas Gerais. Aqui também o destaque foi feito tanto por mim como pelo ministro Cuquina e pela ministra Regina. E, com a permissão do relator, eu ouço, então, pela precedência, inicialmente, o ministro Cuquina. Senhor presidente, muito obrigado. Esse é um daqueles casos que envolvem a afirmação por parte do Ministério Público de ter ocorrido a autopromoção do agente com a afronta ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, gerando, portanto, consequente enquadramento na lei de improbidade. Eu noto aqui o slogan do ministro relator transcreve na própria emenda o slogan da publicidade, novos caminhos, cumprindo compromissos. Sua excelência entende que, ainda que tal publicidade tenha vindo a lume em período pré-eleitoral, isso por si só não ensejaria a qualificação dessa conduta como ímproba. Mas eu até coloco aqui como questão precedente a própria força da mensagem. Compromisso cumprido, pelo menos na minha leitura, há muito de pessoalidade nessa afirmação. Por isso que já aqui também eu teria dificuldade de não compreender pela ocorrência da autopromoção. Então, o destaque foi feito exatamente para chamar atenção para esses detalhes que vão, 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 vão de encontro, a percepção que vai de encontro à valoração, à interpretação dada pelo eminente relator, quando conclui não ter havido a autopromoção. Essas as observações por hora, senhor presidente. Pois não, ministra Regina. Senhor presidente, eu também efetuei o destaque, especialmente para retirar da sessão virtual, para que nós pudéssemos debater este caso, mas aqui me parece o seguinte, me parece que não seria o caso mesmo de dizer ou de sustentar que aqui existe um ato isolado, e que por ser um ato isolado do réu, isso não poderia configurar improbidade. Eu chamo atenção para o fato de que a prova testemunhal de que a publicidade foi efetivamente utilizada como indevida propaganda eleitoral, o acordo do Tribunal de Origem sublinha isso, a meu ver, com muita clareza, isso a folhas 368, 369, há um trecho que vou destacar que diz assim, o acordo do Tribunal de Origem, entretanto, atento às peculiaridades do caso concreto, observo que tais condutas, quais sejam, utilizar deslogans ou logomarcas em obras públicas, não ocorreram desde o início do mandato eletivo do apelante, mas sim e de forma mais evidente, antes dos três meses que antecederam as eleições municipais de 2004, situação que justifica a atitude do recorrente de mostrar aos eleitores e à população local o cumprimento dos compromissos assumidos na campanha, tudo isso na tentativa de angariar votos, já que era candidato à reeleição. E prossegue o acordo, confirma essa conclusão o depoimento prestado pelo funcionário da empresa que fez o serviço de propaganda ao afirmar que a placa existente no pronto atendimento municipal, aspas, foi afixada antes da inauguração do posto de saúde, pelo qual o outdoor faz referência, folha 76. E mais adiante, assinava também o senhor relator do acordo do Tribunal de origem que o conjunto probatório revela de forma inconteste a existência de conduta ímproba por parte do apelante cuja atitude é passível de sofrer as sanções da lei de improbidade administrativa, fecho aspas. Também, a par disso, eu também entendo diversamente do ministro relator que não há aqui uma mera presunção de irregularidade eleitoral, porque a disposição expressa vedando tal comportamento. Eu estou me referindo à lei das eleições, a lei 9.504 de 97, cujo artigo 73, inciso 6, a linha B, estabelece a vedação de que nos três meses anteriores ao pleito haja publicidade, aspas, publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo, e aí é uma ressalva, grave e urgente necessidade pública assim reconhecida pela justiça eleitoral e ressalvada a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Então, isso me parece que essa ressalva não se aplicou ao caso. Por fim, esta infração foi reconhecida pelo próprio recorrente e só foi a 417 dos autos. Então, em função disso tudo, senhor presidente, eu também penso que seria que a orientação acolhida pelo senhor relator se distancia daquela orientação que temos adotado e praticado em casos da espécie. Muito obrigado. Vou voltar, então, num momento oportuno. Obrigado. Pois não, ministra Regina. O objeto do meu destaque é semelhante ao que o ministro Kukini e a ministra Regina no caso já observaram, inclusive chamando a atenção que, no caso, essa promoção pessoal se notabilizou exatamente no período, nos três meses anteriores às eleições municipais. Isso consta a Folha 368, 370 do acórdão impugnado. Então, eram essas as observações que gostaríamos de fazer, ministro Napoleão. E você tem a palavra para o seu voto. Pois não, presidente. Eu penso que tudo isso pode ser classificado como propaganda eleitoral extemporânea, não como improbidade. Não estou dizendo que isso é um ato. Oh, que beleza que ele fez isso. Isso aqui é maravilha. Que prefeito exemplar. Não estou falando disso, não. Essa conduta do prefeito poderia ser classificada como propaganda fora de época, propaganda prematura. Eu acho que poderia. inclusive porque não existe a figura de pré-candidato. Não existe isso. Ou se é candidato ou não se é candidato. Isso é como gravidez. Está ou não está. Ou é candidato ou não é candidato. Não existe pré-candidato. A pré-candidatura é uma criação fantasiosa da mídia. Por exemplo, se diz aqui em Fortaleza, o Ciro é pré-candidato ao presidente da República em 2022. Por isso, cada discurso que ele faz aqui, ainda essa semana fez um, seria propaganda antecipada? Talvez, né? O governador Camila é candidato a senador. Vai se afastar do governo para ser candidato a senador. Então, cada vez que ele vai na televisão, dizendo, olha, eu cumpri meus compromissos, prometi fazer um hospital regional em Limoeiro e fiz. Olha aí! Campanha fora de época. Quer ser senador? Eu não sei onde a política vai parar. Com o guincho da improbidade atrás de toda manifestação de qualquer político. Qualquer político. o próprio presidente Bolsonaro, quando fala, já diz que é candidato de 2022. O Dória, também. O governador Caiado. O governador Witzel. Estão todos na alça de mira das improbidades. não será um candidato. Não existe pré-candidato. O candidato é só aquele que passa na convenção partidária. Aí, a partir dali, ele é candidato. Mas, antes disso, antes disso, ministro Benirino, será toda manifestação que eu faço a favor de prefeitos, por exemplo, será parte de uma campanha para eu ser político? Não. Isso que eu estou votando aqui agora, será propaganda eleitoral fora de época? Depois, a autopromoção. Não tem o nome do prefeito. Não tem o nome do prefeito. Não tem o nome da prefeitura. Não tem o nome da mãe do prefeito. Nem da mulher. Nem dos filhos. Nem do partido. Não tem nem o nome da prefeitura. Quer dizer, se nós trabalharmos com esse nível de abstração, olha a minha gravata aqui, vermelha e branca, isso recorda as cores de um partido. Será? Eu acho que devemos ter muita moderação na condenação das condutas, só quando for devidamente demonstrado o ministro do direito. se não, nós somos alvejados por maledicências, por adversários, por invejosos, por competidores, por inimigos, que podem tranquilamente danificar nossa honra de modo indelével, além de criar na nossa subjetividade um sentimento de frustração, de exclusão, de depreciação e de abatimento. Ainda que o sujeito venha a ser absorvido depois de tudo, ninguém repara, ninguém o compensa das insônias, das angústias do sufoco que o sujeito passou diante de uma acusação absolutamente imotivada e injusta. A imotivada e injusta. Mas vou ler rapidamente aqui. A conduta foi essa mesmo. Ele fez circular mesmo essa faixa e os adesivos nos carros. cinza a controvérsia em saber se a conduta imputada ao então prefeito do município de Raul Soares em Minas Gerais, veja aí o tamanho de Raul Soares, Raul Soares em Minas Gerais, se deve ser qualificada como improbada, não é como ilegal, não. Se isso for uma campanha fora de época, ele será impugnado no pedido de registro de candidatura e não será candidato a prefeito nem a nada. Se isso for um ato ilícito, eleitoral, foi bem, a política, como todos nós sabemos, é feita de promessas e de esperança de realização dessas promessas. O que é a política se não isso? O que é a política se for isso, se não isso? Se eu for eleito, prometo construir uma ponte aqui nesta cidade, mas aqui não tem nem Rio, eu mando fazer o Rio. A política é isto. A política é isto. Todos nós sabemos que a política é isto. É a promessa que o candidato faz. Alguns chegam até a sofisticação de registrar em cartório as promessas para serem cobradas pelos seus eleitores depois. Bom, mas nós estamos imaginando aqui uma política sem promessa, sem comício, sem aparecimento do sujeito, sem ele dizer o que fez nem o que pretende fazer. Pois bem, a política é feita de promessas. A política é a arte das promessas e da esperança de realização dessas promessas. Daí vem a noção de mandatário que deriva da expressão dar as mãos, significando união, gesto de confiança recíproca, tal como ocorre nas relações entre parte e advogado. mandatário é isso. Lançar a expressão novos caminhos cumprindo promessas. Isso ele fez. Não vamos discutir isso, não, que isso ele fez. Não há dúvida. Em Altidó, situado em escola, para dar publicidade à inauguração de pronto atendimento municipal, o sujeito promete fazer um PAN. O prof. Fortaleza fez a promessa de construir um PAN em cada quarteirão da cidade dos funcionários, por exemplo, onde eu resino. E fez. Prometeu asfaltar a avenida que tem o nome do ex-prefeito, a Crisio Moreira da Rocha. É uma rua larga, muito arborizada e tal. Ele disse, ele andou, quando fez, em campanha, ele disse, olha, se eu for eleito, eu prometo pavimentar essa rodovia aqui, essa avenida. E pavimentou, mesmo. No dia da inauguração, tinha faixas, mais ou menos assim. Promessa cumprida. Está aqui o asfalto da avenida prefeito da Crisio Moreira da Rocha. Está perdido o prefeito Porto Aves. Não pode ser que ela está governador mais, nem a deputada, nem a nada, porque está aqui para ser condenado por improbidade, porque veio mostrar que cumpriu a promessa. Bom, aqui, o prefeito prometeu construir um PAN. O PAN é uma coisa criada aí pelo Ministério da Saúde, chamado Pronto Atendimento Municipal, do SUS. Ele prometeu fazer isso. E botou a faixa. Novos caminhos, cumprir a promessa. Cumprir a promessa. Está aqui o PAN. Assim como colocação de adesivos em veículos do Departamento de Educação, são evidenciadas formas de prestação de contas do agente público frente às expectativas dos munícipes de Raul Soares quanto ao seu mandatário. Referindo a conduta, ao meu ver, ministra Regina, não se alça ao plano das improbidades, porque não se trata da ilegal prática de promoção pessoal com verbas públicas. Não tem nem o nome do cristão, não tem o nome do município, não tem o nome da mãe dele. nem dos filhos, nem da mulher. Isso aqui foi um cumprimento da promessa do prefeito. Não tem o nome dele, nem tem o símbolo do partido. Eu nem sei qual partido ele é. Me juro, pela cruz de Deus, que não sei. Ele tem botado descratamente na faixa, né, o símbolo do partido. Foi bom. Apenas vinculou a administração pública a um plano de trabalho que deriva, obviamente, da campanha eleitoral. Quem prometeu rearmar a população e está preparando um decreto extinguindo o IPI para importação de armas? Isso é uma propaganda fora de época? Isto é um ato de improbidade? Não foi prometido isto? Não foi prometido reduzir o número de ministérios e não reduziu tudo? Olha, reduzi, prometi que ia reduzir o ministério, está aqui, reduzi. Epa, improbidade. Bom, obviamente, tudo é coisa da campanha. No caso em comento, vê-se que o então alcalde de Raio Soares buscou demonstrar que a administração pública, sob a sua gestão, cumpriu compromissos. Não se deve rotular uma conduta como esta como ímproba, sob pena de ser totalmente eliminada a política e as promessas ele pode prometer e não fazer ou prometer fazer e não dizer. Se ele disser, está perdido. Na espécie, o Tribunal das Alterosas condenou, então, o Al-Qaeda por ato de promoção pessoal. Não tem o nome dele. Não exatamente, não exatamente, olha, não exatamente pelos termos da publicidade em si, mas pela circunstância de ter lançado o slogan três meses antes das eleições municipais de 2004 ao aduzir que tais condutas disse o Tribunal, quais sejam, utilizadas em eslogos ou de logomarcas de obras públicas, não ocorreram desde o início do atletismo do apelante. Claro que não, porque ele não tinha cumprido nada. Quando o sujeito toma posse, ele ainda vai tomar pé na situação para começar a realizar as obras. Como é que no primeiro ano, olha o que é que eu fiz com seis meses de mandato, o que é que eu fiz? Nada. Com seis meses de mandato, não fez nada. A meu ver, mas sim, e de forma mais evidente, antes dos três meses que antecederam as eleições municipais de 2004, situação que justifica a atitude do recorrente de mostrar aos eleitores e à população local o cumprimento dos compromissos assumidos na campanha. Tudo isso na tentativa de engariar a voz. Claro, onde há reeleição, o que é que o prefeito faz dos primeiros quatro anos? O que é? Cada qual responde na sua consciência. Ele vai fazer o quê? Ele vai hostilizar a população nos primeiros quatro anos? Ou ele vai mostrar que cumpriu os compromissos? É claro que ele quer os votos para a reeleição. Isso não é crime, isso não é improbidade, isso não é censurável, não. O político vive de voto. O político vive dos votos. Pois bem, ministro Benedito, no caso, não se pode presumir que pelo simples fato de a publicidade ser realizada em período próximo às eleições e não em período anterior, houve intenção do então prefeito em obter benefício eleitoral. Se tiver havido isso, ele ficou inelegível lá quando for pedir o registro de candidatura. Por uma questão de lógica, a noção de cumprir compromissos não poderia surgir no limiar do mandato. como pretendeu o Acordo de Origem, porque é certo que, nesse momento linear, não havia realizações da administração a serem apresentadas. É natural que o balanço das atividades surja no fim do quadriênio. Graças a Deus que o prefeito pôde apresentar que foi tendo menos esse pano. Sobretudo quando o Alcaide esteja a almejar a sua reeleição, claro, a meu ver, em que a exposição de atos gubernamentais termina por demonstrar realizações do pretendente à recondução. Por essa razão, presidente, pedindo antecipar as excursas pela longueza desnecessária e, sobretudo, inútil do meu voto, por essa razão, com base na moldura fátil probatória que se decantou do aresto recorrido, nota-se que a posição do slogan cumprindo compromissos em obras públicas não consubstancia a promoção pessoal do prefeito, consoante reconheceu a própria corte de origem que só reprovou no período em que a publicidade foi realizada. Trata-se, bem se vê, de forma de prestação de contas, a meu ver, aos munícipes de Raul Soares, não havendo o que se falar em imputação por improbidade, consoante assinalou a decisão hora agravada. Bom, se ele fez o início eleitoral, o ministro Cumpina, ele vai se ter com a justiça eleitoral na hora que ele pediu o registro de candidatura se ele for, se ele foi ou se ele foi candidato à reeleição. O mais, veja, por exemplo, em toda obra, nas rodovias que estão sendo recuperadas, tem sempre escrito Pátria Amada Brasil. Isso é um slogan do governo. Federal. É ilícito isso? Ele não pode botar essa plaquinha Pátria Amada Brasil? Nas placas que tem aqui, obra financiada pelo Banco do Nordeste. Início, tanto, valores, tanto, não sei o quê. Aí tem lá, Banco do Nordeste do Brasil, Ministério, não sei de quê, Pátria Amada Brasil. Não pode? Não pode. Não pode fazer isso. Nós estamos, na verdade, excelentíssimos senhores ministros, tentando acabar com a política. Talvez subjaza na consciência da sociedade de que os políticos são corruptos, são ladrões, são antipatrióticos e são comunistas. Isso é o que a gente pensa deles. O que o diabo quer significar isso aqui? Significa nada, me desculpe. Cumprindo o compromisso. Qual o compromisso? Fazer um PAN. Fez? Fiz. Está aqui. Está aqui o PAN que eu fiz. se eu for eleito, farei mais cinco PANs. Ou cinquenta. Opa! Não pode prometer isto, porque está na época da eleição. Três meses. andando aí. Fecha! E o prefeito vai fazer o quê? Vamos acabar com a reeleição, ministro Regina? Desapareceria isto. Desapareceria isto. Não tem reeleição. Os quatro anos do sujeito seriam dedicados exclusivamente aqui. Mas ele pode querer ser deputado, o prefeito. Pode querer ser vice-governador, governador, senador, ditório federal. Meu Deus! Não vamos acabar com os políticos, não. Vamos selecionar os melhores. Talvez, entre os melhores, ministro Regina, vou dar que a vossa excelência não destaque. Talvez, excelência. Talvez os melhores sejam aqueles que cumprem as suas promessas eleitorais e podem ter a tranquilidade de, no fim do mandato, comparecer ao seu eleitorado e dizer está aqui o que eu prometi, fiz. o que eu prometi a vocês, eu fiz. Está aqui. Prometi esse pan desse bairro e fiz. Prometi esta ponte e fiz. Prometi recuperar esse trecho da BF116 e recuperei. Prometi um hospital para limoeiro e construí. Graças a Deus, temos políticos que conseguem comprovar isto. Conseguem comprovar isto. Prometem e fazem. Esses são, na minha visão, os que devem ser prestigiados e não os que devem ser combatidos. Então, eles são combatidos, quem promete e não faz. Aí sim, cadê o pan, cadê o hospital, cadê a escola, cadê a estrada recuperada? Não tem. Ah, nesse eu não voto mais. Desculpa aí, presidente, pelo excesso da campanha. É assim que penso, é assim que voto. Pois é, ministro Napoleão. Eu fui eleito, prometo fazer um instante igual a essa aqui em casa, igual a essa da ministra Regina, cheia de livro de direito tributário. Bem, na sequência, vamos ouvir o ministro Benedito. Sim, presidente. Então, de acordo com o relato, o voto do ministro Napoleão, aqui se indaga no resto configuração ou não de ato ímpago em razão de suposta promoção pessoal realizada com divulgação de peças publicitárias em locais e bens públicos em período que antecede a eleição. a ação foi proposta de improbidade pelo Ministério Público do Estado de Minas. Em primeira instância, julgou-se parcialmente o pedido em virtude de demonstração do dolo do recorrido para demonstração desse ato ímpago, condenando as seguintes sanções. Suspensão de direitos políticos pelo prazo de três anos, proibição de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais também de três anos e ressarcimento integral do dano. Em segunda instância, o tribunal manteve a sentença ao fundamento de demonstração da conduta dolosa do agente na utilização de verba pública em período que antecede as eleições com nítido o caráter de promoção pessoal, dizer-lhe do acordo, tendo em vista que o requerido candidato à reeleição na época vinculou em altidó propaganda com expressões aspas novos caminhos fecha aspas e aspas cumprindo compromissos fecha aspas caracterizando o desvio de finalidade em ofensa aos princípios da impessoalidade e moralidade. Isso nas folhas 368 a 370 do acordo recorrido. Após o ministro Napoleão decidir monocraticamente, o Ministério Público então impugna através do agente e sustenta a incidência da súmula 7 preliminarmente e no mérito alega a configuração de ato ímpodo ante a violação dos princípios da moralidade e pessoalidade devido à promoção pessoal realizada por ato voluntário e proposital alheio aos objetivos da propaganda pública de informar, educar e orientar a sociedade nos termos do artigo 37 parágrafo 1 da Constituição Federal está nas folhas 619. O nosso jurisprudência no tema tem aplicado a súmula 7 para rever a conclusão de um tribunal acerca da demonstração do dolo genérico para a configuração de ato ímpodo feita através de veiculação de propaganda institucional com o objetivo de promoção pessoal em flagrante ofensa aos princípios da impessoalidade e moralidade. Eu fiz um apanhado também tem julgados das duas turmas neste sentido da primeira e da segunda turma. E há também precedentes fundamentais superando a súmula 7 consignando que no extremo do artigo 37 primeiro da Constituição a publicidade de atos programas obras serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo informativo ou de orientação social dela não podendo postar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Diz também publicidade dos governamentais devem sempre guardar um caráter exclusivamente educativo informativo e ou de orientação social sendo absolutamente vedada a publicação de informativos que visem o proveito individual do administrador desautorizar portanto a vinculação da imagem do agente público por meio da utilização de símbolos nomes ou imagens de modo a restar evidente apenas características pessoais do gestor e não as peculiaridades da obra serviço projeto e evento também fiz um apanhado tem decisão nesse sentido das nossas duas turmas que integro a primeira sessão quanto ao artigo 12 da lei introdução lei de improbidade a nossa jurisprudência é firme no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade implica reexame do conjunto fático probatório dos autos que esbarma a súmula 7 salvo em casos excepcionais os quais da leitura do acordo exungir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas nós temos a ter em vários julgados das duas turmas então dessa forma eu entendo que não há ofensa ao artigo 535 indício de obscuridade com instância de origem manifestada expressamente acerca da conta dolosa do agente as folhas 293 da sentença e 370 do acordo os artigos 10 e 11 da lei de improbidade o recurso não merece conhecimento tendo em vista que a alteração das conclusões adotadas da conta de origem acerca da conta dolosa do agente para configuração do ato ímpobre constanciado em utilização de verba pública em período que antecede as eleições com nítido caráter de promoção pessoal e ofensa aos princípios da impessoalidade e moralidade por eterno e 370 demandaria reexame do conjunto faculpatório incide súmula 7 e o artigo 12 inciso 2 e 3 da lei de improbidade o recurso também não merece conhecimento também com incidência da súmula 7 com esse resumo eu peço venha ao ministro relator a fim de dar provimento ao agravo interno do ministério para conhecer do agravo e conhecer parcialmente do resto do particular pela ausência de violação 535 e nessa extensão negada de provimento é como o voto presidente pois não ministro Coquina senhor presidente mais uma vez o ministro Napoleão nos traz reflexões importantes sobre o impacto que a lei de improbidade possa ter ou esteja produzindo no âmbito do mundo eleitoral e no mundo também que envolve a relação entre os agentes políticos e seus eleitores fora de dúvida que se trata mesmo de uma temática importante que deve ser objeto de permanente reflexão a parte de todos nós todavia no caso concreto me parece que efetivamente o recurso do ministério público federal a grava interna deva ser conhecido mas vou após conhecer na linha do que sustentou o ministro Benedito Gonçalves entender que não seria que se bem compreendi ministro Benedito vossa excelência afasta a súmula 7 no no caso concreto para avançar no exame do próprio recurso especial concluindo então pelo seu não foi isso se eu não estou equivocado o ministro conheceu só na parte do 535 e quanto ao mais ele não conhece do recurso especial ou seja perfeito é isso mesmo mas não conheceu com base na súmula 7 súmula 7 no caso concreto ele está aplicando a súmula 7 não é isso o ministro Benedito é isso no caso concreto a ofensa ao artigo 10 evidência de dolo tudo súmula 7 e a ofensa ao 535 mas a exprudência é mérito nessa extensão então eu conheço e nego o provimento dosimetria não é que só só estava aqui recordando que o ministério público acho que invoca a incidência da súmula 7 então acho que me confundi aqui na na percepção mas enfim eu também compreendo que nesse caso não 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 seria possível não seria possível chegar a entendimento que conduzisse a improcedência da ação e portanto estou aqui pedindo licença eminente eminente relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Benedito Gonçalves é como voto senhor presidente pois não ministro Regina eu também senhor presidente pedindo venha ao ministro Napoleão estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Benedito obrigado eu também no mesmo sentido peço venha ao ministro Napoleão para acompanhar a divergência de modo que eu já proclamo a turma por maioria deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial nessa extensão negando-lhe provimento vencido o relator que negava o provimento ao agravo interno lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves vamos agora na sequência ao item 5 do índice do ministro Napoleão é o recurso especial de número 1 milhão 371 mil 194 de Sergipe a destaque do ministro Kina e meu e com a permissão do relator eu já ouço o ministro Kina acerca do seu destaque depois eu também farei alguns breves comentários pois não senhor presidente é um caso que me chamou atenção já no plenário virtual daí a razão do destaque porque envolve aqui a seguinte questão saber se gerente de OSCIP pode ser guindado a categoria de agente público para os fins da lei 8.429 de 92 a lei de improbidade até onde compreendi o ministro Napoleão está acolhendo esse tema aliás nem foi essa discussão nem é veiculada no próprio recurso especial do réu mas o ministro Napoleão na medida em que conhece do recurso que veio fundado salvo engano na letra C o ministro Napoleão invoca a jurisprudência das duas turmas no sentido de que não é possível no âmbito da ação de improbidade figurar pessoa particular de modo solitário no polo passivo a desistir lixo consórcio com algum agente público e nesse caso não há ninguém para além desse próprio réu desse gestor da OCIPE em relação ao qual se diz que não prestou contas a partir de um convênio indicado na petição inicial da ação civil movida pelo Ministério Público Federal em Sergipe então o ministro Napoleão invoca essa jurisprudência sobre não poder o particular solitariamente responder a ação de improbidade então a questão que se ergue embora o ministro Napoleão também afirme no voto que é que traz que esse réu não poderia ser qualificado como agente público sua excelência também já traz a sua posição em relação a essa qualificação recusando dizendo que não se trata de agente público nos modos exigidos pelo artigo primeiro da lei de improbidade então pessoalmente eu não recordava de nenhum precedente da turma envolvendo esse específico assunto e por isso foi o destaque para que se viabilizasse o debate o ministro Napoleão de forma muito ampla no seu voto inclusive menciona indicativo na lei das ocipes dizendo que em caso de irregularidade poderá inclusive se postular a decretação de disponibilidade ou solicitar que essa disponibilidade seja apreciada pelo judiciário então então é um tema que me parece bastante bastante povoado né de detalhes que estão a merecer de fato uma reflexão mais cuidadosa né e o ministro Napoleão foi cuidadoso na reflexão que fez mas enfim a razão as razões do destaque né passam exatamente por esses aspectos que 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 acaba de mencionar senhor presidente devolvo a palavra a vossa senhora pois não é na realidade o os comentários que lancei aqui no nosso sistema vão exatamente na linha do que o ministro Kukina já mencionou de maneira que sem querer me alongar eu já passo a palavra para o relator o ministro Napoleão posso também aproveitar com certeza ministro Kukina perdoe rapidamente de vossa excelência no sistema não eu não lancei destaque então por isso que eu pergunto se poderia com certeza por favor ministro Kukina porque eu pensei que eu tivesse não 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 havia destaque muitas vezes quando já há destaques eu não destaco mas eu só gostaria também foi a minha percepção me chamou a atenção tal como ao ministro Kukina que penso que seja uma uma ideia um caso novo aqui tratando-se aqui de dirigente de uma organização social não é um OSCIP mas eu queria lembrar evocando que tradicionalmente o conceito de de agente público ou funcionário público fora do direito administrativo ele usualmente para efeito sancionatório exatamente ele usualmente é muito mais amplo do que no próprio direito administrativo a gente tem essa situação lá no direito penal como todo mundo sabe lá funcionário público para fins penais é um conceito muito mais amplo do que no próprio direito administrativo e penso também que aqui em sede em sede de de ação civil pública nós estamos nesse contexto em sede de improbidade isso também aconteça eu queria lembrar que a nossa jurisprudência nessa linha a nossa jurisprudência já tem diversos precedentes para dizer justamente o que para dizer que a definição de agente público para efeito de definição dos sujeitos ativos da ação de improbidade administrativa é bastante ampla abrangendo aqueles que mantêm qualquer forma sujeitos passivos na ação qualquer forma de investidura vínculo mandato cargo emprego nos quadros pessoais das entidades compreendidas como sujeitos passivos do ato então sujeitos ativos quer dizer pode ser real em ação da improbidade isso a nossa jurisprudência diz então qualquer pessoa por qualquer forma qualquer vínculo investidura mandato cargo emprego nos quadros das entidades compreendidas como sujeitos passivos isso inclusive nós temos um até precedente temos precedente de ambas as turmas uma do ministro Napoleão aqui uma também temos aqui um posso lembrar um da segunda turma e até da primeira sessão isso foi na primeira sessão o julgamento de 2015 mandado de segurança 21.042 distrito federal então essa ideia da latitude bastante ampla do conselho de agente público para efeito de improbidade é algo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência consignam e eu lembro como eu disse lembro um pouco mais no direito penal também é assim no direito penal que é um direito onde as sanções são muito mais intensas lá também se busca ou se desenhou um conceito próprio de funcionário que não é aquele restritivo do direito administrativo então nos campos fora do direito administrativo esses conceitos são por decisão legislativa isso que eu queria dizer por decisão legislativa muito mais amplos de modo a compreender muito mais hipóteses é isso que eu gostaria de pontuar senhor presidente muito obrigado pois não ministro Regina e agora vamos ouvir o relator ministro Napoleão meu presidente eu vou ler só a emenda esta corte superior tem o firme entendimento pelo menos até agora segundo o qual se mostra inviável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente e apenas contra o particular sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda isso foi afirmado já pelo ministro Coquina pelo ministro Humberto Martins pela ministra Regina Helena Costa entretanto vejo que se caminha para trazer o conceito do direito penal que era Deus que se traga também para a ação de improbidade as garantias processuais penais que estão praticamente ausentes praticamente ignoradas do processo de improbidade justa causa presunção de inocência verdade real que são coisas também do direito penal eu até concordo em importar do direito penal esse conceito desde que se importem também as garantias concessuais penais que são muito mais refinadas eu até pensei outro homem da Regina em propor a primeira sessão que se atribuísse os julgamentos de improbidade as turmas penais porque eles lá são muito mais afeitos as garantias subjetivas dos processados nas ações de improbidade as garantias processuais dos imputados estão muito flexibilizadas por exemplo não se cogita de justa causa não se cogita de mandado de segurança que substituiria o BES Corpus para trancar a ação de improbidade e muitas outras situações que são mais favoráveis no crime o ministro Tarnaldo costumava dizer que era melhor matar um sujeito do que cometer um ato de improbidade porque na improbidade a defesa é muito restrita pois bem então tem esses precedentes tem esses precedentes o ministro Humberto o ministro Rovino e o ministro Regina a propósito do conselho de agente público trago aí uma lição do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto que não vou lê-la trago também o do professor Celso Santos Bandeira de Melo sobre a OSCIP não vou ler porque é muito importante 8 em 3 é sabido que as OSCIP cuja criação é regular pela lei 9790 e as organizações sociais não são pessoas da administração indireta não são pessoas são público indireta conforme esclarece a precisa lição de Celso Santos e Bandeira de Melo pois são organizações particulares alheias à estrutura governamental mas com as quais o poder público que as concebeu normativamente se dispõe a manter parcerias para usar uma expressão em foga com a finalidade de desenvolver atividades valiosas para a coletividade e que são livres livres então é assim e que são livres à atuação da iniciativa privada com quanto algumas delas quando exercidas pelo Estado se constituem em serviços públicos sim o professor Celso Santos como uma espécie de guru mas estou vendo que ele pode estar equivocado nessa lição parece consequentemente os administradores das OSCIP funcionários e outros membros que atuem as atividades finalísticas não podem ser reputados agentes públicos pensava assim pois mais se enquadram no conceito de particulares em colaboração com atividades de interesse público essa é uma coisa dita pelo professor Celso Sortoni particulares em colaboração será que os concessionários de serviços de transporte passageiros urbano por exemplo as empresas de ônibus será que são também para fins penais agentes funcionários públicos e para fins de improbidade também diante das afirmações fora agregadas pode-se notar objetivamente que presidente de OSCIP não pode ser acionado isoladamente por ato de improbidade que exige de forma desorável a presença de um agente público no polo passivo para a plena conformação da demanda não se desconhece a adicção do artigo 13 da lei das OSCIP segundo o qual sem prejuízo da medida que se refere ao artigo 12 desta lei havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública parece ser o caso os responsáveis pela fiscalização da OSCIP representarão ao MP e à AGU para que requeiram ao juiz competente a decretação da indissonibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes como se faz com os bancos privados o Banco Central faz isso com os bancos privados não existe ação de improbidade contra o Banco Privado existe uma ação de 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 liquidação extrajudicial pelo Banco Central onde faz isso a indissonibilidade dos bens da entidade e os sequestres bens dos seus dirigentes bem como de agente público ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público além de outras medidas substanciadas na lei tal é claro se no meio disso de agente público o agente público também vai envolvido porém se é certo que a leitura por em cima da lei da OSCIP permite a incidência da lei de improbidade aos casos em que referidas entidades se os administradores pratiquem atos de uma prestação de bens ou de recursos de administração pública desde que identificado o intuito maleficiente do sustitutivo refido a afirmação não é conflitante ao meu ver ministro com a procedibilidade das ações de improbidade administrativa perdão não é meu Deus segundo a qual é condício sine qua non para a procedibilidade das ações de improbidade administrativa a indispensável presença de um agente público no polo passivo do feito porque não ocorreu na espécie talvez o agente público em sentido estrito que repassou os valores para a OSCIP tenha se acopletado do próprio ato lá praticado pelo dirigente da OSCIP imaginando-se que deve ter havido como se diz em Minas Gerais em dois casos tanto no caso de Itabira como no caso de Raul Soares que tenha havido um combinemos entre eles é possível que tenha havido mas isso não ficou demonstrado e nem tem agente público em sentido estrito metido nessa enrascada até agora pois bem eu penso que essa orientação da lei é perfeitamente compatível com a exigência de um agente público no polo passivo da ação de improbidade de Assumos dos Altos que em maio de 2008 o MP Federal ajuizou a ação por civil público de improbidade quanto então presidente do Centro de Estudos de Ação Cultural Quilombo qualificado como OSCIP como em custo do artigo 11 da lei artigo 116 da lei de improbidade na pressão inicial imputou-lhe a conduta de não ter prestado contas no prazo legal se ter prestado contas depois continua a improbidade acerca da quantia repassada pela Secretaria Especial da Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República termina chegando ao Presidente da República uma coisa dessa se for subindo assim não sabe se não for havendo um filtro seletor vai subindo e diz Coquina daqui a pouco chega o Presidente da República que foi quem nomeou o ministro que foi quem nomeou o secretário que foi quem fez isso quem fez aquilo e chegou lá no OSCIP que fez a mutreta eu acho isso perigoso pode olhar bom por meio do convênio tal que visava a assistência de jovens negros de classes socialmente desfavorecidas houve sentença de improcedência dos pedidos da ação civil pública decreto este reformado pelo tribunal do juiz de Sergipe não era no Rio Grande do Sul aí está no Rio Grande do Sul ministro Regílio por favor corrija é Sergipe isso pois bem ao que se denota dos autos houve ajuizamento de solidariedade isoladamente em desfavor do particular que é o dirigente da OSCIP sem que contasse com o agente público no polo passivo quando deveria contar isso eu parece que o sujeito que repassou o dinheiro para a OSCIP deve ter presumidamente sido completado por isso a ação deve ser extinta sem resolução de mérito o que assegura a promoção de uma outra dada a ausência de pressuposto processual nos termos do artigo tal do código do Zay era assim que eu pensava até bem pouco tempo entretanto se houver a orientação desta douta turma de fazer migrar para a ação de improbidade algumas referências do direito penal como não migram as ações como não migram os institutos garantísticos eu me posicionarei respeitosamente contra eu acho que não pode eu acho que o agente público na ação de improbidade é só aquele que tem um vínculo direto com a administração pública direta com a administração ou através das suas entidades se fizesse isso vamos terminar e elasticeirmos de tal maneira o conselho de agente público que todo mundo estará dentro desse conselho de agente público a meu ver eu acho que isso não é o intuito das sanções de improbidade que causou que a conduta malversadora dele causou lesão aos corpos públicos eu acho que causou mas quem passou esse dinheiro para eles para o CIN quem passou quem fiscalizou quem não representou a OMP ou a AGU para fazer o bloqueio de bens dele da própria entidade esses são agentes públicos no sentido próprio da lei de improbidade ministro Gugel desculpe mais uma vez eu faço umas umas emendas muito longas e agora estou fazendo a leitura delas e toma muito tempo mas é porque essa questão aqui me parece estratégica para o futuro então se a turma entender que o conceito de agente público pode ser elasticido para colocar dentro dele pessoas que não tem vínculo nenhum com a administração é uma posição que não terá o meu abono mas é extremamente respeitável principalmente tendo em vista a diretriz de maximizar as sanções de improbidade é assim que eu voto presidente pois não ministro Napoleão ouço agora o ministro Benedito para o seu voto sim presidente eu fiz até um apanhado aqui comparação para as fins penais a evolução da nossa desprudência e chegamos aqui no julgado até o mais recente da relatoria da juíza convocada amarga mas ficou relator para a corte ministra Regina é o resto 1405748 que diz inviável a propositura de ação de improbidade administrativa contra o particular sem a presença de um agente público no polo passivo e a OSCIP todos nós sabemos na doutrina que integra o setor não integra nem sequer ação indireta então eu no mérito eu acompanho o ator mas eu voto preliminarmente se vencido a preliminar ou acompanharei votei de trás para frente mas preliminarmente eu não conheceria da questão preliminar que ela foi levantada de ofício não teve discussão na instância de origem e aí faleceria do pré-questionamento então não conheço da aguição com o máximo respeito o ator que foi de ofício e se vencido no mérito o acompanho como voto pois não ministro Coquina ministro ministro só me permite me permite uma parte ministro o Benedito está recordando uma matéria preliminar que seria penso que vossa excelência então deveria definir que estamos discutindo a matéria preliminar é isso? perfeito mas o relator já se pronunciou sobre isso porque o relator na verdade ele manteve o voto dele no sentido de que é possível reconhecer de ofício essa ilegitimidade não há nenhuma discussão quanto a isso o ministro Benedito a questão então é só para o meu esclarecimento a questão é a preliminar significa o seguinte é possível nós analisarmos a legitimidade da OSCIP para ser ré em ação de improbidade quando isto não foi legado pela própria OSCIP é isso? na verdade não pela OSCIP especificamente pelo representante porque quem estava respondendo então exatamente porque não foi alegado o ministro Napoleão colocou isto eu acho que esse é um ponto então é isso que eu gostaria de deixar claro mas eu também gostaria de deixar claro até por provocação muito bem lembrada porque eu estava lembrando exatamente desse caso o ministro Napoleão fez alusão ou não fez uma específica alusão o ministro Benedito agora lembrou desse caso que era aquele projeto do chateau do cinema não é isso o ministro Benedito do filme eu fiquei relatora com a corda mas eu penso com todas as vezes que é uma diferença essencial lá existia apenas particulares sendo réus em ação de improbidade não é? sem a presença de agentes públicos aqui nós temos essa diferença a OSCIP não é simplesmente um particular e nisso me oponho já antecipo minha ideia totalmente distinta da do ministro Napoleão porque a OSCIP e aqui nós temos o dirigente da entidade o dirigente de uma entidade que recebeu recursos públicos ele dirige a entidade então evidentemente a questão é diferente de alguém que também recebeu serviços públicos para um projeto que o próprio governo aprovou é fato mas aqui nós temos um gestor então esse é o ponto ele é um gestor que foi alçado a essa condição com o beneplástico do poder público que lhe entrega benefícios que lhe entrega vantagens que lhe entrega recursos então não me parece com todas as vênias a mesma situação daquele caso do Chateau em que justamente eu abri a divergência e acabei ficando relatora para o acordo então me parece que são situações que não se aproximam nesses termos são coisas diferentes mas de toda maneira senhor presidente o que eu gostaria mesmo então era de entender então a preliminar exatamente é isto quer dizer pode o dirigente da OSCIP pode se discutir se o dirigente da OSCIP tem legitimidade para passiva no caso da ação de improbidade quando isso sequer foi suscitado pelo próprio então essa é uma questão que eu acho importante e agradeço o ministro Benedito de ter destacado obrigado pois não ministro Kina presidente pois não ministro Tampoleão gostaria se me permite dar uma palavrinha antes do ministro Kina pois não ministro Tampoleão em primeiro lugar eu queria isso que o ministro Regina falou é super importante aquele caso do filme Chateau é também um projeto do governo gerido por particulares eu acho que há mais semelhança do que dei semelhanças entre os casos com todo respeito ao ministro Regina é claro que não é igual é evidente que não é igual claro que não mas veja lá naquele caso do Chateau era um projeto um projeto digamos assim administrativo gerido por particular aqui também é um projeto de inclusão social de afrodescendentes gerido por particular essa é uma coisa mas talvez eu tinha sem querer até me antecipado ao entendimento de vossa excelência aliás bastante elogiável de fazer migrado do direito penal para o direito administrativo sancionador aquela ideia de agente público no direito penal no direito processual penal existe a possibilidade do habeas corpus de ofício quando a parte não alega nada alega outras coisas e até se desprover o recurso por exemplo mas concede um habeas corpus de ofício porque verifica por exemplo a prescrição por exemplo ou qualquer ou a inépcia da denúncia por exemplo ou qualquer outra causa instintiva do processo não do direito de sancionar aqui realmente foi levantado de ofício tal se faz no processo penal aqui é como se fosse um habeas corpus de ofício essa ação deve ser trancada por quê? porque tem legitimidade subjetiva passiva do acionado segundo a jurisprudência até recentemente dominante não sei se vamos mudar de opinião eu acho que é bom que mude de opinião e aí se revela mais uma vez que a jurisprudência não é algo intocável nenhum precedente é intocável embora frequentemente nós invoquemos aqui precedentes que são intangíveis intangíveis ainda quando evidentemente tornados superados pela evolução do pensamento jurídico não da lei nem de outros precedentes não tem uma decisão dizendo isso tem um assunto dizendo isso a corte a corte especial decidiu isso mas não podemos tocar aqui estamos tocando em três decisões mas se tocar nessas três decisões para reformá-las eu não me oponho absolutamente não me oponho só que advirto ou assinalo melhor dizendo que para o futuro podemos flexibilizar ou superar ou afastar ou relativizar qualquer outro precedente qualquer outro precedente eu acho até que pode eu acho até que deve ser flexibilizado qualquer procedente qualquer regra prévia na hora de se julgar pode ser flexibilizada sobre pena de se produzir uma decisão desajornada que não é atual não tem adjornamento é antiga essas decisões ministro Gugel por favor essas decisões da ministra Regina e do ministro Bererito sabe de quando são essas decisões da ministra Regina e do ministro Bererito aliás da ministra Humberto olha 2015 tem cinco anos ministro Humberto ministro Cuquino 14 tem seis anos da ministra Regina cinco anos também não existe nada mais velho do que o jornal de ontem o jornal do dia 15 é a coisa mais antiga do mundo essas decisões eu penso que estão superadas não por outras decisões nem por lei nem por resolução nem por nada mas pelo entendimento jurídico não é mais assim eu concordo com o que a Regina Regina disse concordo inteiramente ministro Gugel realmente esse sujeito manipulou e aparentemente mal baratou recursos públicos mas a jurisprudência era desse jeito se não for mais eu festejarei e retirarei e farei nova decisão dizendo que a jurisprudência era assim mas não é mais porque o pensamento jurídico evoluiu e já tem cinco e seis anos portanto são muito antigas presidente obrigado obrigado presidente só para complementar o meu voto eu não estou discutindo inicialmente é ter conhecido dessa tribunária de ofício então não a conheço e não conhecendo voltaria para o relator julgar o agrave interna vamos votar só para complementar perfeito perfeito ministro cuquina senhor presidente como dito o ministro napoleão trouxe um caso bastante relevante o ministro benedito então levanta essa preliminar sobre a possibilidade de se trazer à tona exatamente essa questão por quanto não abordada não foi mesmo no âmbito do recurso especial e menos ainda não acordam recorrido entretanto aqui eu vou pedir licença ao ministro benedito para entender que seria possível nesse caso o enfrentamento mesmo de ofício desde dessa questão que diz aí com a legitimação passiva do réu hora recorrente e vou invocar aqui aquela premissa aquele postulado de que uma vez conhecido o recurso especial o tribunal está autorizado a aplicar o direito ao caso concreto então em princípio o recurso foi conhecido o respeito foi conhecido então penso que o ministro Napoleão estaria habilitado de ofício incursionar nesse nesse tema especificamente então eu voto no sentido do se poder conhecer essa questão pedindo venia ao ministro Benedito Gonçalves pois não ministro Regina senhor presidente essa situação é bastante anacrônica porque na verdade se o próprio recorrente não invocou a sua legitimidade significa que ele entende que é parte legítima eu acho que fica uma situação muito estranha reconhecer de ofício quando o próprio recorrente apresenta o seu recurso e nada nada alega quanto a isso esse é o primeiro ponto segundo ponto que eu acho que realmente tem legitimidade então eu não teria fundamento com todas as vênias não teria como acompanhar sequer nem o ministro relator nem o ministro coquine então nessa linha eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Benedito para entender que não seria possível suscitar essa questão o próprio recorrente que tem interesse não o fez de outra maneira toda a nossa jurisprudência diz que é possível não especificamente em caso de gente mas em todas as outras hipóteses ou seja que o conceito é largo que o conceito é abrangente quando eu falei de direito penal o ministro Napoleão não disse que eu estou trazendo o conceito de direito penal estou dizendo que a legislação extra direito administrativo toda vez que ela fala em funcionário público agente público ela dá a maior latitude possível justamente para poder proteger o patrimônio público proteger o interesse mas nós não fazíamos isso é por isso que ela faz então isso é uma tônica tanto no direito penal mas não estou dizendo que ela é no direito penal só é no direito na ação de improbidade então isso também não pode trazer nada do direito penal eu estou só dizendo que é a tônica da legislação extra direito administrativo então nesse sentido só que nós nós não fazíamos isso mas a jurisprudência é essa ministro da polícia é não eu tenho que atender o ministro Humberto tem de vossa excelência e de quem mais Luiz Coquina eu mencionei mas ministro Napoleão só para deixar claro é porque a ministra Regina entende que aí é quando se trata de particular propriamente dito isso exatamente no caso específico de OSCIP ela entende que na verdade aí há uma extensão do conceito de agente público não é isso eu entendi excelência eu estou até de acordo com ela eu não estou escutando dela não eu acho que lá naquele caso do chatô era a mesma coisa era um projeto eu acho que não é a mesma coisa é semelhante era um partículo o ministro as OSCIP são consideradas são consideradas integrantes da administração pública lá do senso isso que eu quero dizer não são o partículo não era essa é a grande diferença aí é que está ministro Gugel por favor me permite só mencionar isso aqui eu trouxe lições mas do professor Celso Antônio e do professor Diogo Diogo de Figueiredo é o Diogo de Figueiredo dizendo que não não são e naquele eu não estou contrário não eu não sou contrário não a estender e eu absolutamente não sou eu decidi assim por entender que no caso do chatô era também um particular em colaboração com a administração fazendo um filme que era do interesse da administração senão não teria financiado a administração só financia quando tem interesse ou cultural ou econômico ou financeiro ou político ou partidário qualquer um a administração não financia nada quando não tem interesse bom ela tinha interesse em financiar e financiou em colaboração com um grupo de particulares com vários atores e etc dirigentes cinegrafistas e etc 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 estação de filmes e tudo é a mesma coisa da OSCIP isso aqui não estava organizada como essa entidade você quer criar uma diferença talvez para manter a orientação anterior quando for um sujeito físico uma pessoa física a diferença aqui é que lá no chatô eram pessoas físicas e aqui é uma pessoa jurídica é só somente só e exclusivamente só a diferença é essa mas é o dirigente o dirigente da pessoa dirigente minha excelência lá também vocês não se lembrem mas naquele não se lembra com certeza naquele caso do chatô não era só um ator nem era só um dirigente eram vários era um grupo grande várias pessoas físicas sim pessoas físicas eu estou dizendo estou concordando com vossa excelência pelo amor de Deus não a discordância é que lá eles não poderiam ter a nenhum título a qualificação de agentes públicos a OSCIP a OSCIP agente público em sentido lato como organizações sociais então essa é a grande diferença me desculpe excelência mas talvez a pessoa física é que seja a ideal para ser tipificada como agente público em sentido lato é a pessoa física aqui estamos considerando uma pessoa jurídica eu já acho uma transposição mas acompanho nisso aí eu apoio não eu apoio eu penso que a pessoa física que está em colaboração com o serviço público essa sim é que pode ser classificada como agente público em sentido amplíssimo muito mais do que a pessoa jurídica mas a pessoa jurídica também também pode mas nossa jurisprudência não admitia nem a física nem a jurídica não admitia mas se vai passar a admitir eu não tenho oposição eu não me aponho a isso não só que registro isso estamos abandonando a nossa jurisprudência que eu acho que deve abandonar mesmo não só essa mas muitas outras era só isso obrigado pois não ministro Napoleão cabe no caso a mim dar o último voto a respeito dessa matéria pela sequência lógica e no caso eu vou pedir vênia ao ministro Napoleão e ao ministro Cuquina para no caso acompanhar a divergência que foi inaugurada pelo ministro Benedito no sentido de que no caso concreto entender que não é possível reconhecer essa ilestimidade de ofício vejam que não é nem o tema de a ilestimidade não foi pré-questionada só foi suscitada no recurso especial não é esse porque eu acho que há situações excepcionais e o tribunal já admitiu em situações excepcionais no caso abrandar o pré-questionamento para no caso examinar o tema e creio eu que a questão da ilestimidade sendo patente então seria uma situação de você no caso abrandar esse pré-questionamento mas na hipótese concreta não houve sequer a alegação e eu assim como a ministra Regina eu também não vou adentrar nesse mérito porque não devemos até mesmo porque estamos acolhendo eu também teria aí elementos a entender que na hipótese caberia sim ao dirigente da OSCIP responder por eventual improbidade administrativa de maneira que eu proclamo ministro Benedito só a última observação por favor pois não só para lembrar que a legitimidade ativa ou passiva é elemento da ação estruturante da ação e o juiz não deve admitir o procedimento judicial contra uma pessoa que não tem legitimidade que é ativa que é passiva só para lembrar que é uma condição da ação a legitimidade com certeza ministro Napoleão como estamos na instância especial nós temos algumas balizas a observar razão pela qual nesse caso concreto eu vou como eu disse acompanhar o ministro Benedito perfeito e aí ministro Benedito se por acaso eu estiver equivocado me corrija mas eu observo eu acho que seria caso de dar provimento ao agravo interno para os autos retornarem para o exame do ministro Napoleão e aí até a gente poderia na hipótese nos termos regimentais liberar vossa excelência do acórdão porque a gente está entendendo que não poderia ocorrer esse reconhecimento de ofício e os autos devem retornar porque óbvio existem outros elementos outras questões que ainda não foram examinados pelo relator não é isso? concordo presidente porque ele tem que voltar ele vem com o agravo interno né então tem que voltar para o agravo interno dentro do agravo interno com essa tribunagem de ofício suscitada que não foi conhecida para continuar o julgamento do agravo interno é mas porque o agravo interno ministro Benedito o tema era só esse eu acho que no caso tem que voltar para o relator para que ele examine os demais no caso do agravo interno não mais do agravo interno do próprio recurso social porque o agravo como ele matou o tema na ilegitimidade o que ficou prejudicado foram as demais questões o que questões está entendendo do próprio recurso social entendi da monocrática de ladrar entendi exatamente perfeito examinar tá bom concordo então a turma por maioria deu provimento ao agravo interno do órgão acusador entendendo não ser possível o reconhecimento da ilegitimidade feita de ofício pelo relator vencidos os ministros relator e Sérgio Cuquina devendo os autos retornarem retornarem ao exame do relator para as demais questões suscitadas as demais questões não para as questões suscitadas propriamente do recurso especial porque essa da ilegitimidade não tinha sido suscitada dispensada a lavratura do acordo ok tá perfeito bem eu acho embora falte um pouco esse processo eu acho que é prudente a gente fazer um rápido intervalo de 10 minutinhos né para que a gente possa tomar uma aguinha ir ao toalete e a gente possa voltar mais com mais autonomia digamos assim pausa técnica senhor presidente pausa técnica perfeito ministro Regina então um intervalo de 10 minutos até logo mais beleza para a gente Legenda Adriana Zanotto 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 E no tocante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto